Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o pagamento da dívida da Argentina com a FMI. Vocês lembram que tinha uma mensagem do governo brasileiro para o governo chinês dando a entender que o Brasil estava no meio desse negócio? Pois é, o negócio aconteceu. Vamos entender o que está acontecendo aqui e qual será a nossa parcela de responsabilidade nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Cthulhu, o Grande Cão, o Velório, hoje é no Arruda F Santa Cruz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, hein? Vocês lembram, a gente publicou um vídeo na sexta-feira falando que o embaixador chinês publicou sem querer uma conversa de alguém em português do Brasil, ou seja, alguém aqui do Brasil, provavelmente do governo Lula, pedindo pressa ou urgência na aprovação do pagamento do FMI com o Iwan, né? Qual que é a história? A Argentina está quebrada, vocês sabem. Não tem dinheiro para pagar nada. Para pagar a dívida de outros países, ela pegou dinheiro emprestado com o FMI. Só que agora ela não consegue pagar o FMI, né? Dã, é lógico, está quebrada, não tem dinheiro, gasta tudo com funcionário público, com mazela de corrupção de governo socialista, né? No final das contas, não sobra nada. Enfim, no final das contas, a Argentina precisava achar uma forma de pagar o FMI. Por que era tão importante pagar o FMI? Porque essa parcela é uma parcela intermediária. A Argentina vai continuar recebendo dinheiro do FMI nos próximos anos. Se a Argentina não paga essa parcela intermediária agora, o FMI ia parar de emprestar dinheiro para a Argentina, e aí a Argentina ia ficar numa situação muito pior, porque ela não ia ter como pagar os outros credores que ela estava pagando com o dinheiro do FMI, né? É aquele clássico vida de caloteiro, sabe como é que é? Pendurando uma dívida na outra, tentando equilibrar para sair do outro lado. Pois é, essa é a situação da Argentina. Muito triste, que é um país muito rico, né? Produz muita coisa. Infelizmente, tem um Estado socialista que consome tudo isso e não gera valor nenhum para o povo argentino. Pois bem, eles conseguiram. A China aprovou, seja lá o que tivesse acontecido ali, a China aprovou esse empréstimo e, como eu falei no meu vídeo, eu falei, olha só, a China não vai emprestar para a Argentina sem ter uma garantia. Por quê? Porque a China sabe que a Argentina está na merda. A China, você vai emprestar para caloteiro, assim, de grátis? Não vai, né? Por que o governo brasileiro não botou dinheiro na mão da Argentina direto? Aposto que o Lula queria fazer isso. Só que o Lula não pode fazer isso esse ano por conta do teto de gastos. O teto de gastos ainda está valendo, né? O Lula ganhou uma liberação de 100 bilhões de reais, mas ele sabe que ele vai torrar esses 100 bilhões de reais com o próprio Brasil. Então ele não pode botar esse dinheiro para a Argentina porque ficaria faltando para ele aqui. Ano que vem vai ser uma festa. O Lula vai sair emprestando dinheiro para todo mundo, que ano que vem acabou o teto de gastos. Começa o tal do arcabouço ou do calabouço fiscal do Haddad que não tem limite de nada, que pode torrar à vontade. Mas esse ano não pode. E aí que está o problema? Porque a Argentina tem eleição esse ano. Então o Lula precisa ajudar a Argentina esse ano. Então o que eu falei na sexta-feira? Que o Lula está querendo fazer um empréstimo ponte entre a China e a Argentina com garantia do Brasil. E olha só, teve exatamente um empréstimo ponte do CAF. Mas o que é o CAF? O CAF não é o Brasil. O CAF é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então, ou seja, não foi o Brasil que botou dinheiro. Olha só que beleza. O que eles estão dizendo aqui é que o empréstimo ponte foi entre a China e o CAF. A China não ia dar esse dinheiro de graça para a Argentina porque sabe que não vai receber. Agora, quem é que vai pagar essa dívida da Argentina? Pois bem, o fiador vai ser o Banco de Desenvolvimento da América Latina. E adivinha? Esse banco é controlado pelo Brasil. E adivinha? A maior parte dos recursos dele é do Brasil também. Ou seja, em última análise, o governo Lula fez exatamente o que eu estava dizendo que ele ia fazer na sexta-feira. Fez através de um banco internacional, não fez através de banco no Brasil porque poderia dar muito na pinta. Ia ficar muito claro que ele está usando o dinheiro do Brasil para garantir, para ser fiador de um empréstimo que você sabe que a Argentina não vai pagar. Esse empréstimo precisa chegar lá na Argentina para fazer o Alberto Fernandes conseguir chegar até o final do ano e eleger o candidato da esquerda lá, o Sérgio Massa. Então, eles estão querendo eleger a esquerda lá a qualquer custo e esse empréstimo era fundamental para isso. Olha só a engenharia que eles fizeram. No final das contas, quem vai pagar esse empréstimo sabe quem vai ser? Você, eu, vai ser você, vai ser todo mundo que é contribuinte aqui no Brasil porque esse calote vai ficar na nossa conta. Mais uma ajuda do Lula para os amiguinhos caloteiros socialistas dele da América Latina que vai sobrar para a gente pagar aqui através do Banco de Desenvolvimento da América Latina mas que, em última análise, vai sobrar esse prejuízo para o Brasil no final das contas. Muito triste essa história, mas é o que a gente sabia que iria acontecer. Eu avisei a todo mundo que isso iria acontecer. O objetivo do Lula é ajudar os amiguinhos. Ele ia pegar o nosso dinheiro para ajudar os amigos dele da América Latina. Todo mundo sabia disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.